Principalmente relatos de pessoas que viviam nas comunidades, principalmente nas comunidades pacificadas, é que a experiência que elas tinham com a segurança pública não era exatamente aquela que a gente ouvia aqui fora. E existiam muitas denúncias de maus-tratos, de abuso de autoridade, e acho que o caso Amarildo, na verdade, no momento que ele aconteceu, inclusive, que era naquele momento onde as manifestações fervilhavam nas ruas do país inteiro, eu acho que essas manifestações também abraçaram o caso e a família foi muito corajosa em levar esse grito para as ruas. E por conta do eco que acabou fazendo, nacionalmente, internacionalmente, acho que a fragilidade do projeto acabou aparecendo, com uma dimensão que a gente não imaginava. Então, muitos dizem, e a gente acredita sim, que o caso Amarildo foi um divisor de águas, porque muito provavelmente, a partir desse caso, o projeto começou a ruir, a gente começou a enxergar as fragilidades.